É, já posso começar. Vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Já? Já tá valendo? Meu Deus! Ai! Eu não sei mais fazer isso! Eu posso me mexer aqui um pouquinho? Pode? Tá muito pra lá. Assim, aqui. Tá bom? Não, se você for pra lá, eu mexo também aqui. Aqui tá bom? Você vai colocar tudo isso no vídeo pro povo ver a dificuldade que é uma youtuber, depois de um ano parada, retornar ao seu posto de rainha. Gente, voltei pro YouTube! Eu soube que esses tempos que eu fiquei parada aí surgiram muitos canais. Inclusive, sejam bem-vindos. É muito bom poder dividir esse espaço aqui com vocês. Quanto mais produtor de conteúdo tiver sobre fotografia, melhor será o mercado, melhor será o nosso crescimento e a nossa união. Mas eu decidi voltar pro YouTube um ano sem postar vídeo aqui. Vocês têm noção? Eu fiquei um ano pensando sobre essa minha volta, se eu voltava, se eu não voltava. E aí, quando eu pensei em voltar, eu falei, cara, eu não vou fazer vídeo explicando por que eu voltei, por que eu saí, porque, olha, não tem espaço pra isso. Eu já vim aqui pra deixar conteúdo pra vocês, porque é isso que eu quero fazer nessa internet. E foi por isso que eu decidi voltar pro YouTube, pra trazer conteúdo pra vocês. Mas só pra dar uma breve explicação sobre o porquê eu saí, né, um ano atrás e retornei agora, depois de tudo que aconteceu, é porque antes eu não estava conseguindo gravar meus vídeos, agora eu consigo gravar meus vídeos. Então não tem porquê ter neura, nem explicação longa, nem um vídeo de 10 minutos explicando que eu voltei pro YouTube. O que vocês precisam saber é que eu voltei, vai ter muito conteúdo, será um vídeo por semana, todos os sábados, e eu estarei por aqui, quer vocês queiram, quer vocês não queiram. Então vamos lá começar, porque hoje a gente tem um conteúdo maravilhoso. Cara, e solta a vinheta aí, porque vocês vão amar essa vinheta. Uma coisa que sempre me perguntam no Instagram e em qualquer rede social que eu esteja, é como definir o nicho na fotografia. E cara, eu venho há anos refletindo sobre isso, porque eu descobri o meu nicho, mas foi uma coisa assim, que eu fui fazendo por etapas, fui avaliando, fui tentando entender o que era encontrar um nicho e como encontrar um nicho na fotografia. E desde que começaram a fazer essa pergunta pra mim, eu venho analisando e pensando o que uma pessoa pode fazer pra conseguir encontrar o nicho dela na fotografia. Mas antes de falar pra vocês que eu quero dar quatro passos importantíssimos pra vocês encontrarem um nicho de vocês dentro desse mercado, é falar sobre a importância do porquê você ter um nicho definido. Quando a gente fala em trabalhar com fotografia, a gente fala em vender a nossa arte. A gente quer viver disso, a gente quer ganhar dinheiro, certo? Então já passou do tempo, ficou muito lá em 2010 esse negócio de Ah, é arte! Ah, eu vou viver da minha arte! Nossa, que é isso? Sair vendendo da minha arte! Não, você tem que ganhar dinheiro. E pra ganhar dinheiro com fotografia, entra aí a importância de você definir bem um nicho. Quando você define bem um nicho, você tem maiores chances de se destacar no mercado, de se tornar uma autoridade dentro do mercado fotográfico. Carly, o que é ser uma autoridade? É quando você tem voz ativa, quando as pessoas ouvem o que você tem a falar e as pessoas confiam naquilo que você fala. Então, pra que você tenha esse destaque, esse prestígio, e você se torne referência naquilo que você faz, você precisa definir um nicho. Carly, mas eu gosto de fotografar várias coisas. Tudo bem você gostar de fotografar várias coisas, mas você precisa deixar isso bem claro. Você precisa, a qualquer custo, definir o nicho. Então, por exemplo, hoje a gente já tá com um leque muito mais aberto em relação a isso. Antes as pessoas falavam, ah, eu fotografo gestante, eu fotografo infantil, eu fotografo mulheres. Hoje a gente pode se classificar, por exemplo, no nicho de fotografia de famílias, em que inclui gestantes, casais, crianças. Então, dá uma pesquisada aí nessas classificações, pra você conseguir se definir de acordo e não ficar nessa neura de, ah, eu gosto de fotografar isso, eu gosto de fotografar aquilo, porque você tá perdendo tempo e espaço de se destacar nesse mercado. Então, definir o nicho é super importante. Agora, eu quero apresentar pra vocês quatro passos importantíssimos pra que você consiga definir o nicho, pra que você consiga entender o que é que você gosta e o que você pode fazer dentro desse mercado vasto que tem vários nichos, que é a fotografia. Então, quando eu comecei a fotografar, eu fui logo pra Retratos Femininos e pro Ensino, que é algo que eu amo fazer, mas eu sei que nem pra todo mundo é fácil assim, né? É um processo você conseguir definir e se firmar dentro de um nicho. Então, o primeiro passo, e talvez o mais fácil dessas quatro etapas, é você definir quais são as suas paixões. Além de ser um passo importantíssimo, é um passo leve e gostoso de se fazer, porque você vai ali começar a entender quais são as suas paixões dentro da fotografia. O que é que você gosta de fazer, sabe? O que é que te faz sorrir e querer fazer cada vez mais, mesmo cansado, você ficar feliz com o resultado. Então, o que é que te faz tirar a câmera do armário e sair fotografando feliz da vida? Então, qual é a sua paixão, sabe? O que você mais gosta de retratar? Então, esse é um passo importantíssimo pra você começar a entender qual o nicho que você vai atuar. Então, pra mim, foi um processo muito da hora de fazer, porque eu comecei a fotografar tudo que me aparecia, casamento, infantil, ensaio de casal, gestante, e nesse processo de fotografar de tudo um pouco, eu entendi o que era que eu mais gostava, o que era que me deixava de bom humor sempre que eu fazia, que eram os retratos femininos e o ensino. Então, a partir daí, eu comecei a entender o que, de fato, eu gostaria de trabalhar. E veja bem, quando você quer trabalhar com algo, não quer dizer que você vai ter que trabalhar com aquilo. Às vezes, o mercado, ele não ajuda, e aí você tem que abrir mão, começar a trabalhar com outra coisa, até conseguir trabalhar com o que você gosta. Mas, essa é uma etapa importantíssima pra você começar a entender qual que vai ser o seu nicho dentro da fotografia. O segundo passo desse processo de reconhecimento do nicho é você reconhecer as suas habilidades. O que é que você sabe fazer que você não precisa de muito esforço pra executar. Então, por mais que tenha uma falha ali, uma coisa aqui, algo que você precise melhorar nessa sua habilidade, é algo que você sabe fazer de forma natural, sabe? Então, você consegue lidar bem com crianças, você consegue ter um papo legal com gestantes, você se dá super bem direcionando família. Então, comece a reconhecer essas suas habilidades, a entender o que é que você faz com maior facilidade dentro da fotografia, pra que você realmente comece a investir nesse seu lado. Sabe quando eu falo que o seu diferencial é ser você? Então, quando você é você, e você reconhece as suas habilidades, e você começa, como eu posso dizer, a destacar essas habilidades, você começa a realmente ser reconhecido por aquilo. Então, comece a se ler, a se analisar, e entender o que é que você faz de melhor dentro da fotografia, pra que isso comece a se desenvolver, e você reconhecer qual que vai ser o seu nicho. A terceira etapa, e talvez a mais difícil desse processo, é você entender as necessidades de um mercado. Por exemplo, quando eu comecei, eu queria muito trabalhar só com retratos femininos. Era o que eu me identificava, era o que eu fazia de melhor, mas o mercado, naquele momento, ele não estava propício pra isso. Então, eu fui atender diversos segmentos da fotografia, eu fui câmera 2 de outros fotógrafos, eu fiz evento, mas hoje em dia não é algo que eu quero fazer. Então, entendendo as necessidades do mercado local, da cidade que eu morava naquela época, que era Aracaju, eu tive que abrir mão do que eu realmente queria fazer pra buscar dinheiro, pra investir na minha empresa. Então, eu acabei vendendo várias outras coisas. Então, você entender essa necessidade do mercado é importantíssimo pra que você realmente se jogue em um nicho que não seja só aquilo que você ama, mas também aquilo que o público irá consumir. Então, comece a entender essas necessidades. E vale uma ressalva aqui, quando eu falo necessidade de um mercado, não é só você olhar fotografia de casamento dá mais dinheiro, não é. Você pode entender as necessidades dentro daquilo que você quer fazer. Então, por exemplo, retratos femininos, o que é que mais vende? Que tipo de mulher mais compra? Qual é a idade que mais compra esse tipo de ensaio? Então, vá entendendo as necessidades daquilo que você quer trabalhar, daquilo que você quer como nicho, pra você conseguir definir e realmente trabalhar com aquilo que vá lhe dar retorno. E a quarta etapa desse processo de achar o seu nicho é aproveitar as oportunidades. Por que eu coloquei isso? Porque muita gente, quando a gente fala aproveita as oportunidades, a pessoa entende que é pra pegar qualquer coisa que aparece. E isso não é aproveitar a oportunidade, isso é jogar tempo no lixo. Aproveitar oportunidades é você saber filtrar aquilo que vai ser interessante pra você. Então, por exemplo, quando eu comecei na fotografia, eu tive a baita oportunidade de trabalhar com uma fotógrafa que já era autoridade lá na minha cidade, que era a Anne. Então, eu aproveitei essa oportunidade pra entender mais sobre como administrar uma empresa de fotografia. Aproveitei várias outras oportunidades que ela me deu, como, por exemplo, participar de um workshop dela. Mesmo que eu estivesse trabalhando, eu tive a oportunidade de ouvir tudo que ela estava falando naquele workshop. Eu tive a oportunidade de conhecer outros fotógrafos através dela. Eu tive a oportunidade de ir pra congressos e entender melhor fazer network, entender outros profissionais, como que era o mercado das outras cidades. Eu tive a oportunidade de conhecer clientes que me levaram a outros clientes que compraram o meu produto e clientes que tinham a ver com aquilo que eu queria vender. Então, não saia pegando qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de proposta ou parceria que te ofertem, achando que tudo isso é oportunidade e por que não é. Então, passe a peneira aí e veja as oportunidades que realmente vai te alavancar dentro do seu mercado e dentro do nicho que você definiu pra trabalhar. Então, as dicas de hoje foram essas. Eu espero que você tenha gostado. O retorno do meu canal foi triunfal porque eu já comecei assim com conteúdo, nada de vídeo explicando por que eu voltei, por que eu parei. O importante é que agora eu estou aqui todo sábado, teremos vídeo, tá? Então, fica ligado, ativa as notificações. Ai, meu Deus, que saudade de falar isso. Deixa um like aqui, comenta o que você achou e me segue lá nas redes sociais que tem conteúdo todos os dias pra você que deseja trabalhar com fotografia. Tchau. Tchau.